Ações judiciais que envolvem herança, elas são sempre longas e muitas vezes traumáticas para os familiares. E quando você tem poucos bens para repartir e muitos herdeiros, isso acaba gerando confusão. Uma discussão recorrente em questão de herança é quando um dos cões morre e deixa como bem a casa que morou para o seu par. Vamos utilizar como exemplo aqui o caso de João ser casado com Maria e todos eles já terem filhos maiores e também já casados. E aí João vem a falecer e o único bem que ele deixa é a casa que ele morava com Maria. E é aqui que a confusão costuma começar, porque a letra fria da lei diz que os herdeiros têm o direito ao seu cunhão, quer dizer que é a sua parte na casa, e a solução que às vezes se impõe é de quem quiser ficar com essa casa tem que pagar em dinheiro para os outros herdeiros, ou se não tiver esse dinheiro tem que colocar esse imóvel à venda e cada um vai receber a sua parte. Só que a vida e as situações reais não podem ser tão frias quanto a letra da lei. Se a gente for utilizar o nosso exemplo, que ele costuma se repetir muito na vida real, Maria está ali já com idade avançada, aposentada e nessa altura da vida tem que colocar o imóvel para repartir o dinheiro entre os filhos e ampliar isso a dois, o seu sofrimento. É exatamente por isso que os tribunais já consolidaram e pacificaram o entendimento de que o cônjuge sobrevivente, que é nesse exemplo o nosso Maria, tem o direito do que a gente chama de direito real de habitação. Quer dizer, enquanto Maria for viva, ela tem direito de ficar no imóvel e somente depois da sua morte é que os filhos vão poder colocar o imóvel deixado por João à venda. Esse exemplo vale inclusive para o caso de Maria não ser mãe dos filhos de João. Mesmo que Maria seja no segundo ou no terceiro casamento, se era com ele que João morava quando faleceu, ela tem o direito de permanecer no imóvel até a sua morte. E tem mais, esse direito de habitação vale independente do regime do qual João se casou. Se for em comunhão parcial, separação total de bens. Quer ver um exemplo polêmico e rápido? A gente está em mundos modernos, João está aí com mais de 60 anos e se encanta com Maria que tem 25 e ambos se casam. João tempos depois morre e Maria com 20 e poucos anos poderia, em tese, ficar nesse imóvel até a sua morte por causa desse direito real de habitação. Só para resumir, o direito permite várias interpretações e a recomendação é sempre tomar medidas preventivas para evitar conflitos maiores. Quando o assunto é herança, por menor que seja o seu patrimônio, cogite fazer um testamento. Os cartórios advogados aí têm condições para orientá-los e elaborar um documento que se adeque à sua realidade. O testamento, ele costuma evitar muitas desavenças e desgastes familiares desnecessários. Fica a dica. Até a próxima. Tchau. Tchau.